E aí galera, beleza? Juliano aqui pra mais um vídeo com vocês E hoje, tô aqui com a minha CG e vou fazer um vídeo aí que algumas pessoas já me pediram Tipo assim, vou responder duas dúvidas aí, duas coisas que o pessoal já me perguntaram, tá? Que é o que? Vou mostrar pra vocês como que funciona as marchas dessa moto, tá? Geralmente, tipo assim, pode variar, né? Que nem dessa moto aqui de um jeito Da bisa de outro, tá? Vou mostrar pra vocês, vou abrir aqui a viseira primeiro Vou mostrar pra vocês como que funciona dessa minha moto aqui, tá? A minha, ela tem uma marcaçãozinha aqui, ó, mostrando as marchas, tá? Mas eu vou falar pra vocês, ó, esse que é o pedalzinho de marcha Aqui, ó, se vocês ligaram a chave dela, vocês vão ver que tá aceso neutro, né? Ou seja, ela tá no neutro, se eu der partida aqui a moto não vai andar, né? E a primeira dela é pra baixo, né? Você vem aqui na embreagem E, ó, tá vendo? Ó, já apagou a luz ali, ó Ó, vou puxar de novo aqui pra cima Ó, tá no neutro Apertei a embreagem, ó, vou pisar Pisou, deu aquele, é, deu um estralo, né? Deu um crack E apagou a luz, tá? A primeira marcha, tá? Se eu soltar aqui a embreagem, ó, ela vai andar Beleza? O neutro é entre a primeira e a segunda, né? A segunda ela é pra cima, tá? Então, a primeira marcha é a lá de baixo Né? A primeira de baixo Aí você dá um toquezinho bem de leve pra cima Ela cai no neutro Depois do neutro é a segunda Aí depois terceira, quarta e quinta, tá? Aí as outras marchas é tudo pra cima A primeira é pra baixo E a segunda, terceira, quarta, quinta É tudo pra cima, beleza? Então aqui, ó Vamos simular aqui Ó, primeira Tô saindo com a moto aqui, tô andando Vou jogar a segunda, ó Ó, você dá um toque mais forte Um pouco pra cima Pra não cair no neutro Pra ela cair direto na segunda Você pode ver que não acendeu a luz aqui Então tá na segunda Terceira, você vai, ó Mais uma pra cima E quarta Daí por adiante vai, tá? Deixa eu... Pode, deixa eu ver aqui onde que eu tô Aqui, ó Tá? Então a marcha dela é bem simples Primeira pra baixo Segunda Terceira Quarta Quinta Tá? E aí Entre a primeira e a segunda Fica o neutro, tá? Muita gente tem dificuldade, né? Quando a pessoa tá começando É... A pegar a moto e tudo mais Tem dificuldade Muitas vezes em colocar no neutro, né? Porque o neutro é um pouco chato E você colocar Porque Tá aqui, né? Aí você vai Vim pra cima, ó Chutar aqui pra cima E às vezes, ó Cai na segunda, tá vendo? Então o que você faz? Quando cai na segunda Ih, caiu já Pagou já Você vem aqui, ó E dá um... Olha lá Quando tá na segunda Você vem E dá uma pesadinha no pé Tá? Só uma pesada bem de leve Pra entrar na segunda, tá? Aí você cai na primeira, ó No caso é que tá na primeira, né? Você vem, ó E puxa Tipo... Ó, vamos ver aqui Aí agora você entrou na primeira Agora você vem aqui, ó Dá uma... Você puxa um pouquinho de leve, tá? Pra entrar na segunda Então é bem fácil Caso Aconteça de você tá Com a moto engatada, né? E aí tiver difícil É... De ir pro neutro O que você faz? Você engata a primeira Dá uma andadinha com ela Aí puxa Tá vendo, ó? Dá uma, tipo Movimentada nela E aí você puxa pra segundo Pro neutro, tá? Que daí Entra bem mais fácil Tá? Isso é uma dica do pra vocês Então Vamos ver se tá gravando aqui Tá gravando Agora Vamos dar uma volta com ela E aí eu vou responder Outra dúvida agora, tá? Uma dúvida aí Que o pessoal já me perguntou Que é o quê? Como saber Em qual marcha você está, né? Quando você tá andando com a moto Que nem agora aqui Eu tô na terceira, tá? Ó, ó Quarta Quinta E aí já não tem mais marcha pra cima O que que você faz? Você não precisa Se você tem dúvida Se a moto tá na quinta marcha ou não Né? Se tem Às vezes tá andando assim Você acha que tem uma marcha a mais, né? O que que você pode fazer Pra, tipo assim É tirar essa dúvida Você Quando você estiver na Andando com a moto Se estiver na dúvida Você não precisa apertar a embreagem, tá? O que que você faz? Você vem com o pé aqui No caso agora Eu tô na segunda, né? Mas tipo assim Vamos supor aqui, ó Isso acontece muito comigo, né? Eu tô aqui numa velocidade e tal E aí eu não sei, cara Se tem mais uma marcha Não, porque às vezes eu me perco também Porque eu não fico contando as marchas sempre, né? E às vezes eu fico meio perdido Não sei se tem mais marcha pra cima, né? Se eu tô na quarta ou eu tô na quinta O que que você pode fazer Você não precisa apertar a embreagem, tá? Você vem aqui, ó No pé e você Dá uma puxadinha pra cima Se tiver mais uma marcha Ele não vai vir pra cima Ele vai ficar duro, tá? Ele endurece o pedal Você não vai nem conseguir mexer o pedal aqui, tá? Se tiver mais uma marcha pra cima Você não vai conseguir nem mexer o pedal Porque ele endurece muito E se tiver Se não tiver mais marcha Você vai puxar, ó Ó o que acontece Ele vem Ele vem bem leve, tá? Então, tipo assim Ele fica xoxo Então você sabe que não tem mais nenhuma marcha É... Pra cima, tá? Já tá na quinta marcha E aí o pessoal fala Ah, Juliano Mas como que eu vou saber Né? Eu vou sair com a moto assim Tô aqui e tal Como é que eu vou saber É... Em qual marcha que eu tô, né? Porque às vezes eu me perco e tal É... Galera, tipo assim Essa parte é um pouco mais complicada, né? Essa pergunta aí Tá? Que nem a quinta marcha Eu ensinei vocês Mas tipo assim Quando você tá andando É meio difícil de falar Exatamente qual marcha que tá, né? O mais fácil O mais simples É você ir contando, né? Que nem aqui, ó Tô na primeira, ó Primeira Joguei segunda Terceira Ó Quarta Quinta Pronto Entendeu? Aí se você tiver dúvida Você pode vir aqui, ó Puxar um pouquinho pra cima Vê que tá mole O pedal É porque ele tá na quinta, tá? Mas assim Questão de saber Exatamente qual marcha que tá Aí ou você conta, né? Você vai tipo Meio que memorizando, né? Cada marcha É... Ou se não Você tipo assim Com o tempo Você vai entender Tipo Mais ou menos Em que marcha que tá Pelo... Pela quilometragem Também pelo barulho do motor, né? Pelo giro que o motor tá Você já vai... Só que isso aí Você tem que ter um tempo já de moto, né? Andando de moto, tá? Pra você... É... Saber certinho Aí pelo... Pela velocidade E pelo giro do motor Você já sabe mais ou menos Em qual marcha que você tá Mas isso aí não é tão importante, tá? Não tem... É... Problema em você... Não saber ao certo Qual marcha que tá Entendeu? Aí no caso da quinta, né? Na... Se você não sabe Se a moto tá em última marcha Que eu falei pra vocês Que é um negócio que eu faço Tipo... Não... Não sempre, né? Mas tipo assim Eu falo De vez em quando Você fica meio assim e tal Você acha que tem mais uma marcha E não tem, né? Aí é só você vir aqui E puxar um pouquinho Pra você ver Se o pedal tá duro Ou se o pedal tá... Tá mole, né? Se tiver duro Tem mais uma marcha Se tiver mole Já tá todas as marchas engatadas Beleza? E tipo assim Não tem tanto... Tanto segredo Também se você não souber Exatamente qual marcha que tá Não tem problema Só não pode deixar a moto apagar É... O giro da moto cai muito, né? Se você ver que a moto tá pesada A moto tá... O giro lá embaixo Tipo... Tá querendo... É... Apagar Aí você vem Reduz uma marcha, né? Aperta a embreagem Joga mais pra baixo Entendeu? E aí por diante, tá? Essa é uma dúvida Que muita gente É... Já comentou nos meus vídeos Já... Já perguntou Eu vejo aí que o pessoal Geralmente quem tá começando A andar de moto, né? É... Os iniciantes aí Geralmente tem mais dificuldade Nessa parte Tem mais... Fica mais confuso, né? Nessa questão aí de Com a marcha que eu tô E tudo mais Mas isso aí é questão de tempo, né? Você vai... Andando aí Você vai... Pegando o jeito da moto E aí com o tempo Você vai sabendo certinho Onde que cada marcha tá Né? Pela velocidade Pelo giro e tal E aí Tem aquele negócio Ah... A primeira marcha Limita até tanto, né? A segunda Limita até tanto Aí tipo assim Varia de cada moto, né? De moto pra moto Varia bastante isso aí Em questão de velocidade Cada moto É... Pode variar, né? Então não tem um... Uma quilometragem certa Tá? E isso aí também não... Não... Não vejo muito sentido nisso Porque o cara Geralmente não vai... Tipo no dia a dia Assim ele não vai acelerar Até limitar todas as marchas, né? Então... É só você ver o barulho do motor A velocidade E aí você tem uma base Tá? E aí aqui no pedal Você dá o toquezinho pra cima Pra ver se tá na última marcha E por aí vai E a última marcha, né? A primeira marcha no caso É... Como que a gente sabe Se tá na primeira marcha, né? Porque eu até agora Falei só da quinta A primeira, galera É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa Você vai batendo pra baixo As marchas E aí, tipo assim Quando você chega na primeira marcha Você sente, cara Tá? Você vai bater pra baixo o pedal Você vê que não tem mais marcha Você sente no pé Aqui no pedal Você sente que não tem mais marcha Tá? Porque geralmente Quando tem marcha Você sente que ele Crec, crec Na hora de engatar, né? E aí quando chega na Primeira marcha, no caso, né? Você vê que o pedal fica chocho Ele não vai mais E aí, tipo assim Já tá na última marcha Já tá na primeira marcha, né? No caso Então é bem simples Bem fácil aí De vocês Pegarem aí Uma moto E saberem, tá? Espero que esse vídeo aí Tenha ajudado vocês Bastante gente Eu vejo que tem bastante Duvidas sobre isso E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que eu tenha ajudado Comenta aí embaixo O que você achou Se te ajudou ou não Comenta aí embaixo Também O que você quer De vídeo, tá? Sugestões de vídeo aí pra mim O que você tá fazendo Aqui na descrição Tem link no meu Instagram Do canal dos parceiros Então vai lá E dá aquela força Vamos ver que você tá gravando Tá gravando É isso aí, galera Vou ficando por aqui Valeu E até a próxima Fui! Fui!